Olá amigos, vamos aqui à Super Pé de Meia e à Pé de Meia. E aqui nos símbolos do jogo temos uma carteira, um osso e temos moedas. E aqui temos notas com 3 euros, um lingote com 1.000, uma bola de cristal com 50, uma pata com 15, notas com 9, outro lingote com 3, mal. Um saco com 1.000, um arco-íris com 30, uma moeda da sorte com 180 e nada, um diamante a enfeitar com 9 euros. Temos aqui as probabilidades da Pé de Meia de 3 euros e agora vamos aqui à Super Pé de Meia de 5 euros, que é uma que me costuma dar sempre falsas esperanças. Ou é, está quase a aparecer os 3 chacos dos 1.500. Símbolos do jogo. Notas, uma pata e um doente. E depois temos um diamante com 15, um lingote com 100, um pote de ouro com 20, um saco com 1.500. Já me apareceu várias vezes 3 chacos, 3 chacos não, já me apareceu 3 vezes 3 chacos e isso era uma grande sorte. 2 chacos de 1.500, uma pessoa sempre com aquela esperança do terceiro, nada. Outro, ia dizer outro doente, mas não, a gente tem o doente. Ok, vamos continuar a ver isso a mais. Temos aqui outra panela de ouro com 300, se quer, isto é o prémio mínimo. Temos aqui um saco de 1.500, ah não, já temos 2 chacos, mas nunca vamos ter 3 chacos se já está aqui um doente, não é? Uma pata, olha, temos aqui uma pata também, isto está bom. Olha, aqui já temos 10 euros. E já temos aqui outro prémio, bem, fazer menos dispense, temos aqui 10 euros de prémio. Agora no doente temos mais 5, bem, aqui já está 15 euros. E aqui embaixo, uma pata, ei, outro prémio. Acho que é um 5, mas vai, vamos ver se há mais prémios. E outra pata, olha, eu vou dizer que este raspadinho dá-lhe sem falsas esperanças. Moedas, não temos, com 25. E um chapéu da sorte, parecia ali ao do doente, mas com 25. Já temos aqui 10 euros, mais 5 euros. Agora temos aqui mais duas patas. Uma com 5, e outra com 5 também, não é? É exatamente. 5, 15, 25. E já temos aqui 25 euros em prémios. Ora, ora. Agora o jogo super bônus. Já não deve haver, não é, pessoal? Duas vezes a bolacha de cristal. Não, a bolacha se antes foi no outro. Estes gajos são mesmo forretas para a gente. É, não é? Não, hoje a gente não se pode queixar. 5 estrelitas. E hoje não era para ter jogado. Por acaso, passei no jogo na papelaria e disse, olha, vamos já jogar hoje. 10 vezes a moeda da sorte. Não, a moeda aqui não temos. Mas pronto, já temos aqui 25 euros. Da outra vez saíam 25 euros na 50 vezes, e hoje saíam 25 euros aqui na Super P de Meia. Pessoal, o prémio que nos saiu foi este aqui. 5, 5, 5, 10. Que em 16.816.800 boletins, existem 23.520 prémios iguais aos que nos saiu aqui. E aqui estão as probabilidades da nossa fantástica Super P de Meia. Bem amigos, hoje não foi mal. Muito obrigado por terem assistido. Boa sorte a todos. Obrigado pelos subscritos, pelos likes. E até à próxima.